Oi, está começando o centésimo oitavo episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. É realmente um momento ambíguo, porque fico feliz que o livro esteja chegando em mais pessoas, mas por outro lado também é triste vendo todas as informações falsas, as fake news que tem saído aí nas redes e também reduzindo o livro ao que ele não é. A presença de homossexuais no Garimpa era proibido, então a ideia de colocar dois homens vivendo uma relação amorosa era como se fosse um processo de mostrar como a resistência através do amor pode resistir a esses projetos de horror que acompanham a história desse país há mais de 500 anos. Esses são o Jefferson Tenório e o Ayrton Souza, os convidados do episódio de hoje. Eu ainda vou falar mais sobre eles dois, mas antes eu preciso te avisar que este episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e da editora Companhia das Letras. O trecho que você acabou de ouvir é do audiobook de Caminhando com os Mortos, livro escrito e narrado pela Micheline Berunski. O Grupo Companhia das Letras tem em seu catálogo mais de 250 audiolivros para os diferentes gostos e que estão disponíveis na Audible, Google Play, Esquilo e Kobo. O Jefferson Tenório é professor de literatura, escritor e agora também editor na Diadorim, que é uma editora que foi recém-inaugurada. Em 2020, ele publicou o livro O Avesso da Pele pela Companhia das Letras. Desde o lançamento, o livro já virou um grande assunto, ganhou o Jabuti no ano seguinte e muitas outras premiações. O Jefferson teve, inclusive, na nossa Feira do Livro lá no Pacaembu, em 2022, numa mesa memorável ao lado do José Faleiro. Aliás, eu te convido para ouvir essa mesa no YouTube da Feira do Livro. É só digitar lá no YouTube, arroba afeiradolivro e ouvir o áudio dessa mesa incrível do Jefferson Tenório com o José Faleiro. Já o Ayrton Souza é professor de história e escritor com mais de 50 livros publicados. Ele publicou em editoras independentes no norte do país e mal chegou aqui no nosso circuito literário do sudeste. Mas em 2023, ele ganhou um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, com o livro Outono de Carne Estranha. Era um livro inédito, porque esse prêmio é dedicado aos livros inéditos, e ele acabou sendo editado por uma das principais editoras literárias do país, a Record. Você talvez já tenha adivinhado por que a gente decidiu juntar esses dois autores aqui no programa. Já faz algumas semanas, ambos foram objeto de ações de censura, de tentativa de restrição da circulação dos seus livros em diferentes situações. A gente faz esse programa como uma forma de expressar a nossa solidariedade aos escritores e também aos leitores que merecem ter acesso aos livros do Jefferson e do Ayrton. Afinal de contas, a 451 deve o seu nome a uma obra que se insurge contra as fogueiras, contra a censura aos livros, o Fahrenheit 451, e é por isso que a gente está aqui pautando o tema da censura aos livros no Brasil. A gente aproveitou a conversa para esclarecer um pouco dos episódios que levaram a essa censura, a essa restrição de circulação, e também falamos um pouquinho da formação literária desses dois grandes autores brasileiros. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá para a conversa com o Jefferson Tenório e o Ayrton Souza. Então, já vou começar aqui conversando com esses dois grandes autores da literatura brasileira pela primeira vez aqui no podcast. Seja bem-vindo, Jefferson, ao 451 MHz. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado pela presença. E temos aqui uma revelação da literatura brasileira, pelo menos para boa parte dos leitores, inclusive eu, que é o Ayrton. Tudo bem com você, cara? Ô, Paulo, queria, antes de mais agradecer o convite a você, a Ashley, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês e principalmente com o Jefferson, que é um autor que eu tenho grande respeito e também intelectual. Já estivemos juntos também na Friarachá. Para mim foi um momento inesquecível. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito bem, cara. Seja bem-vindo. E o Jefferson também. E aí, Jefferson? Teve um ato incrível lá na livraria da Travessa, aqui em São Paulo, em homenagem a você, em homenagem ao Alves da Pele. Como é que você está vivendo esses dias? Porque muita gente acha que isso é um destaque, está vendendo mais, fez evento, está dando entrevista, mas não é bem assim, né? Como é que você está se sentindo nesse furacão? Eu acho que não é bem assim pelas motivações que levam as pessoas a irem atrás do livro, né? E se as pessoas vão atrás do livro com algum evento extraordinário que tenha acontecido com o avesso, é bastante preocupante, né? E se esse evento tem a ver com censura, eu acho que a extrema-direita tem sido mais eficiente em promover livros do que o movimento mais progressista, né? É realmente um momento ambíguo, né? Porque eu fico feliz que o livro esteja chegando em mais pessoas, mas, por outro lado, também é triste vendo todas as informações falsas, as fake news que têm saído aí nas redes e também reduzindo o livro ao que ele não é, né? Começou com aquele vídeo, né? Da diretora no interior do Rio Grande do Sul, em que ela pegou algumas frases e palavrões e cenas de sexo, que são poucas, né? Do Avesta Pele e sugeriu que o livro era um livro pornográfico e que, além disso, por tratar de questões do racismo estrutural e da violência policial, que também seria um livro que doutrinaria os alunos, que é típico discurso bolsonarista que a gente já vem ouvindo há algum tempo. Então, tem aí também uma cooptação também da política. Então, é essa tentativa de reduzir o livro justamente ao que ele não é, né? Eu nem daria esse crédito à extrema-direita brasileira, porque esse movimento de banimento de livros é uma coisa que está acontecendo com muita força nos Estados Unidos, pelos extremistas do Trump, que estão conseguindo retirar vários livros de bibliotecas escolares, bibliotecas locais, de pequenas cidades, o que é muito grave, porque num país em que as pessoas leem livros de bibliotecas, eles estão conseguindo tirar do radar do leitor jovem livros que falem de sexo, ou que falem de questões raciais, ou que falem de quaisquer questões, às vezes até religiosas e tal, né? Então, acho que é uma importação também desse expediente trumpista, né? Que está chegando no Brasil, infelizmente, né? Eu não sei se é uma importação, né? Porque o Brasil já fez isso. A gente teve isso no Getúlio Vargas, a gente teve isso na década de 70, com o avanço do bolsonarismo, em 2018, a gente também teve essa perseguição, né? Então, eu acho que é o sentimento do nosso tempo. Tem a ver, claro, com o que acontece nos Estados Unidos, mas eu acho que isso tem a ver com o que está acontecendo na Polônia, com o que está acontecendo na Alemanha, na Itália, na França e Portugal, né? Então, acho que é um avanço muito significativo de uma extrema-direita e acho que a gente acaba captando esse sentimento do nosso tempo, né? Que tem a ver com esse recrudescimento da extrema-direita. Eu já vou passar a bola para o Ayrton, mas eu queria te perguntar mais uma coisa. Você falou que você ficou desconfortável em ver tanta gente falando sobre o que o livro não é. Então, eu queria que você falasse sobre o que é o Avesso da Pele, que esse livro é um fenômeno literário que, muito antes de ser censurado, conquistou muitos leitores. Fala para a gente do seu livro. Que livro é esse que você escreveu, que conquistou tantos leitores, né? Bom, o livro, eu costumo definir ele como uma declaração de amor aos livros, ao conhecimento, à educação. E o meu primeiro intuito justamente foi esse, né? Tanto é que o Avesso da Pele traz uma série de referências literárias, da música, do cinema, porque é justamente essa declaração de amor que foi o que me constituiu como escritor, né? Mas o tema mesmo do livro é essa relação entre pai e filho. O Henrique, que é um professor de literatura negro no Rio Grande do Sul, e que após dar uma aula, né? Ele é brutalmente assassinado pela polícia e quem vai contar a vida dele é o Pedro, né? Um rapaz de 22 anos, negro, estudante de arquitetura e que mora em Porto Alegre. E eu acho que o livro tem tido repercussão porque ele apresenta algumas chaves de leitura, né? O racismo estrutural, a violência policial. A outra poderia ser a precariedade da educação, o luto. Uma outra chave de leitura também poderia ser a relação entre pai e filho. Então tem uma série de temas, e são temas sensíveis, e que, de certo modo, a escola algumas vezes não está preparada, né? Pra lidar com esses temas sensíveis. Então, por isso que, de vez em quando, a gente acaba vendo o que está acontecendo agora. O Ayrton passou por um outro tipo de experiência, que foi... O Ayrton ganhou o Prêmio Sesc, que é esse prêmio importantíssimo, dado pelo Sesc Nacional. E o prêmio tem uma parceria com a Editora Record, que é uma das principais editoras do país, que publica os livros premiados e, assim, dá um impulso inédito, importantíssimo. E eis que o livro do Ayrton premiado e editado, publicado pela Record, foi objeto de uma cerimônia em Paraty, durante a Flip, né? E a leitura que o Ayrton fez de um determinado trecho do livro horrorizou ali autoridades do Sesc. É isso, Ayrton? Você quer contar pra gente? Foi exatamente isso mesmo. Foi a cerimônia de premiação, na Flip, dos 20 anos, do Prêmio Sesc. Durante a cerimônia, havia a possibilidade de ler um trecho do romance. A minha escolha, por exemplo, foi o começo do livro, a primeira parte do capítulo do livro. Quanto mais só cava, pica no cu de Zusa, mais Manuel escutava o barulho das picaretas, dos enxadecos, das mãos repletas de calos, das velhas enxadas e enferrujadas, dos pedaços de pau, das bateias roçando levemente sobre a água, das pás afundando no chão amarelado dos barrancos e dos paredões quase acinzentados de terra que formava uma cava. Ao mesmo tempo em que sentia as púlpulas dilatando longe das pequenas anatomias do céu, a sua língua salivava cada vez mais. O suor descendo de seus cabelos e molhando boa parte do corpo parecia querer, a qualquer custo, reviver as margens, embora minúsculas, do rio Sereno, no meio do peito deles. E aí de lá pra cá houve um processo interno no SESC que gerou vários problemas que inclui essa questão da homofobia primeiro e depois vai resultar numa série de problemas que inclui o atraso do edital do prêmio SESC, a demissão de pelo menos dois funcionários importantes, mas o SESC diz que não tem nada a ver com esse episódio. E além disso, uma situação muito agravante, que é um documento interno que vai circular em todos os SESC, chamando a atenção para o meu livro, coisa que nunca aconteceu nesses 20 anos do prêmio SESC, dizendo, por exemplo, que o livro desperta estado pisco das pessoas emocionais. Então isso acabou por também, de alguma forma, prejudicar a minha circulação dentro de um projeto do próprio SESC que o prêmio SESC promove, que é um circuito de viagem com os premiados. E esse episódio dramático que se arrastou desde novembro até agora tem a ver com essa situação de uma censura interna através desse documento, então dessa pressão do diretor-geral para que pudesse ter um processo de inibição da minha participação nos eventos do SESC e foi justamente o que aconteceu. O meu caso, em relação ao caso do Jefferson, tem um detalhe que é muito importante. É que o Jefferson tem a prova concreta, um vídeo gravado por essa diretora que não lê. Um detalhe que é importante nesse processo de censura é que essas pessoas que fazem esse processo, eles não são leitores, que é uma coisa que precisa ser destacada. E além disso, documentos que estão sendo emitidos para os estados. O meu caso, eu não tenho uma prova concreta em relação a isso, porque a única prova que eu teria seria esse documento interno que circula dentro do SESC, mas eu tenho apenas um rascunho dele. Mas agora, em relação ao circuito, mostra como esse processo de censura foi, de fato, efetivo, porque eu vou circular muito menos. É só um pequeno exemplo de como esse documento, de fato, foi efetivo. Até hoje, eu nunca recebi nenhuma ligação de ninguém do SESC, assim, oficial, para me comunicar nada, para me falar nada, para me pedir desculpas, ou para explicar alguma situação, para negar, porque a gente sempre espera isso, que a situação seja negada. Infelizmente, é uma situação que, pelo menos ao meu ver, vai continuar. O que é lamentável, porque ver livro sendo atacado é muito ruim. Eu queria só também esclarecer uma coisa, que o SESC, pelo menos em São Paulo, é uma das instituições mais importantes para a literatura. A dor desse seu episódio, inclusive, tem a ver com isso. Do fato da gente ter o SESC no nosso coração, de leitores, de escritores, editores. O prêmio SESC é importante, quer dizer, é um negócio que é muito querido, né? E por isso que choca tanto esse contraste de tratamento. Num prêmio que tem uma dimensão nacional, que tem uma das principais editoras brasileiras como parceiras, né? Então, eu queria só finalizar, depois de passar para o Jefferson, pedir para você contar do seu livro também. Que livro é esse? O livro é o Romance Autônomo de Carne Estranha. Ele é um projeto que me acompanha sentimentalmente há muitos anos, né? Porque, primeiro, o meu pai foi garimpeiro. O meu pai é um sujeito analfabeto que vem do Piauí para a região do Sudeste do Pará. E minha mãe foge de casa aos 17 anos com a roupa do corpo do Maranhão para o Pará. O meu pai garimpou e depois ele abandonou o garimpo para tocar uma outra atividade também ligada ao garimpo, que era o cabaré. Porque até então havia muitas casas de prostituição na região por conta do garimpo. Então, a história do romance, ela se dá a partir dessa relação afetiva, né? De dentro da minha casa. Mas é uma história que parte de uma relação afetiva entre dois garimpeiros dentro do garimpo de Serra Pelada. Primeiro porque a presença de homossexuais no garimpo era proibido. Então, a ideia de colocar dois homens vivendo uma relação amorosa era como se fosse um processo de mostrar como a resistência através do amor pode resistir a esses projetos de horror que acompanham a história desse país há mais de 500 anos. É tentar mostrar um pouco que durante a década de 80, como é que essa região fazia parte de um contexto histórico maior. E aí envolve essa relação também de um processo de denúncia sobre uma intervenção militar na região que foi muito forte. E você tem uma gama de processos de violências na região que persiste até hoje, mas que a maioria delas são promovidas pelo Estado brasileiro ou contam com o apoio do Estado brasileiro de algum modo. Então, era isso que eu queria contar. Eu queria tentar denunciar esses projetos que acompanham a nossa história. Projetos, sobretudo, de violência, que o livro do Jefferson vai trazer muito bem. A violência policial, os problemas que a educação brasileira enfrenta. Então, esses problemas que atravessam a nossa história é que a gente já está cansada de lidar com ele. A gente quer vencer todo esse processo que é um processo muito ruim para a gente. Jefferson, queria te perguntar como você enxergou essa história do Ayrton. Você acha que tem um momento cultural aí para a gente ficar alertas? Eu estava lá no dia da leitura do Ayrton. Visivelmente, as pessoas estavam comovidas. Depois da leitura, houve palmas e algumas pessoas estavam chorando. E o Ayrton também contou a história dele, que também causou uma comoção e é uma história muito forte. E causou surpresa depois saber que aquela leitura tinha causado tanto incômodo. Nas pessoas. Acho que o Ayrton é muito preciso quando ele diz que ele não tem essa prova concreta. E essa é a sofisticação também do fascismo. Ou seja, ele vai encontrando formas de você não conseguir provar que houve algum tipo de censura, algum tipo de preconceito. Acho que a gente está vivendo aí um momento, esse sentimento da nossa época, que tem a ver com esse recrudescimento dessa postura mais conservadora. Tem essa coisa de criar um inimigo falso. E aí o inimigo é o livro, é a linguagem própria e tudo isso. Por outro lado, o Sesc é uma empresa que muitas vezes faz o trabalho que o Estado deveria fazer. De formação de leitores. E não só a ver com os livros, mas também de outros setores, como dentista, restaurantes. Muito presente em comunidades, às vezes, muito pobres também. Então a gente está falando aí de uma diversidade muito grande. E de Sesc para Sesc também muda o modo como eles lidam com a cultura e a cidadania. E o Sesc é feito de pessoas também. E acho que isso agrava mais ainda. Porque a gente está falando aí de um tipo de atitude que acaba manchando a imagem de tudo que o Sesc representa e continua representando na cultura brasileira. Sim, inclusive, nós estamos aqui em defesa do Sesc, né? Na verdade, nós estamos querendo salvar o Sesc. Nós estamos querendo que o Sesc continue a ser o que ele sempre foi, né? Eu queria saber, Jefferson, como foi lá na Livraria da Travessa? Como foi esse desagravo aí que a sua editora convocou e lançou essa hashtag Defenda o Livro, em defesa do livro, também que a gente convida os leitores aqui a colocar também? Como é que foi esse ato aí em defesa do seu livro? Foi um ato muito bonito. Eu acho que as pessoas que foram, estavam com um nó na garganta, né? Motivadas a fazer essa defesa do livro. Não só do avesso, né? Mas em defesa dos livros, né? Eu acho muito interessante essa hashtag, né? Que é em defesa dos livros. Porque mostra justamente o quanto a gente aprendeu a reagir com mais rapidez e de maneira coletiva. É a diferença de alguns anos atrás, né? Quando a gente teve ataques à cultura, predominantemente pelas redes e esse movimento progressista não tinha, ou não dava importância ou não sabia como lidar com essa questão das redes. E hoje eu vejo que a coisa está mais rápida, mais articulada, né? Rapidamente as pessoas já conseguem fazer movimentos, protestos, né? E que extrapola também a nota de repúdio, que é importante também, né? Você ter um posicionamento. Mas atos concretos como esse, eu acho que ajudam a brigar por essa narrativa. Antes o pessoal da direita estava falando sozinho, né? E acho que agora a gente tem aí essa possibilidade de poder lutar por essa narrativa. Os extremistas no Brasil aprenderam a usar o livro como um instrumento de batalha política também, né? Porque passavam um pouco ao largo e talvez ali a partir do Olavo de Carvalho, que trouxe um status literário, trouxe o assunto das editoras conservadoras, quer dizer, entrou num campo que era realmente dominado pela esquerda, que era o campo da edição de livros e das universidades, né? Quer dizer, você acha que tem isso também? O campo do editorial foi pelo menos instrumentalizado como alvo pelo extremismo no Brasil? Eu não tenho dúvidas que o Olavo de Carvalho é a base do bolsonarismo, né? É a base desse amontoamento dos outras direitistas, né? É justamente porque ele dá esse caráter acadêmico, que não é. Dá esse caráter de algo profundo, que também não é. É um amontoado de ideias e de achismos, né? Ou seja, ele não consegue comprovar as ideias que ele tem, mas é uma estratégia, um método que a extrema-direita utiliza justamente para tentar ganhar esse terreno, que é o terreno do conhecimento. Mas ainda assim, o campo progressista ainda está levando, assim, de lavada ainda, né? Porque eu acho que nós não encontramos uma forma mais eficaz de combater a falta de informação, as fake news. A gente ainda está batendo cabeça ainda para tentar compreender como a gente age, né? Para que as fake news não dominem as narrativas. Mas certamente a direita conseguiu avançar, a ultradireita, né? Conseguiu avançar também nesse campo editorial. Esse fenômeno é muito concentrado aqui no sul do Brasil, né? Você, Ayrton, que está em Marabá, norte do Brasil, queria saber como é que está esse panorama ideológico no norte do Brasil. Inclusive, o seu livro tem o mérito de trazer para nós coisas da cultura do norte que a gente, aqui no sul, nem tem muito acesso muitas vezes, porque o trânsito de livros entre o norte e o sul do Brasil é péssimo. Eu estou num estado praticamente bolsonarista, basicamente por um aspecto, que é o econômico. Apesar de ser uma região muito pobre, é uma região que tem a pobreza, assim como boa parte do Brasil, promovida por um processo de desigualdade, que nesse caso é em relação à terra. Então você tem uma região toda cortada em fazendas. E isso se constitui como currais eleitorais, né? Dentro desse processo histórico, desses mandatários locais que conseguem influenciar esse processo de votação. Mas também você vê as camadas mais pobres, também defendendo o Bolsonaro, por exemplo, votando no Bolsonaro. Em relação à política é muito parecido com o que a gente encontra na região do sul, do sudeste, essa defesa da direita, às vezes até incompreensível, por conta desse processo de desigualdade, por conta desses processos que você fala em relação à dificuldade das coisas chegarem até nós e das nossas coisas chegarem ao resto do país. Só para vocês terem uma ideia, eu já publiquei 50 livros e a grande maioria deles por editoras daqui de Belém do Pará, que é a capital. Eu estou afastado da capital a 500 quilômetros. Então até essa circulação interna dentro do próprio Estado, a gente enfrenta muita dificuldade. Imagine uma circulação a nível nacional. E desses 50 livros é a primeira vez que eu estou como autor, como escritor, nas plataformas sendo comercializado, por exemplo, que é esse romance Vencedor do Plênio Sesc. É a primeira vez que eu tenho um livro na Amazon sendo comercializado. Em outras plataformas, em outras livrarias do país. Então, por isso que tanto você quanto ao Jefferson e eu também, estranhamos a postura do diretor-geral do Sesc. Estranhamos a sua postura, estranhamos a sua força de influenciar muitos outros Sescs a levar esse projeto adiante, porque a gente conhece o potencial do Sesc. Conhece a sua força, ligada às várias áreas da cultura, a dança, a literatura, a música, o teatro, que foi uma coisa também que eu defendi lá na noite da premiação do Sesc. Isso nos causa um certo espanto. Essas coisas acontecendo num ambiente que é, a grosso modo, um ambiente de promoção disso, de possibilitar que isso exista a nível de Brasil, que foi o meu caso, de escritor brasileiro, que já está há 24 anos lidando com isso todos os dias. E o Prêmio Sesc abriu essas portas que eu imaginava que estavam fechadas para mim. Imaginava, sonhava um dia ir a Flip como um escritor, mas só fui a Flip por conta do Prêmio Sesc. Só estive com o Jefferson numa mesa mediada pelo Itamar, na Fli Araxá, em Araxá e Minas Gerais, por conta do Prêmio Sesc. Então isso é muito importante também ser dito aqui, para que as pessoas não entendam que o Ayrton está fazendo um ataque ao Sesc. Não é isso. Mais um ataque à postura, ao dirigente do Sesc e aos dirigentes, alguns deles que pensam igual, que pelo menos respeitem os outros projetos ideológicos que existem. Bom, eu queria dar um recado para você, que é ouvinte aqui do 451MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização aqui do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 para acompanhar tudo que a gente já publicou aqui, tem o acesso completo com os conteúdos sobre o mundo dos livros, da leitura e também as newsletters que a gente envia sobre literatura, dicas de livros que acabaram de sair, enfim, são vários assuntos das nossas newsletters. E se você virar um ouvinte entusiasta, você ainda ganha acesso ao nosso Clube de Benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então, eu te convido agora a fazer essa assinatura de ouvinte entusiasta. É só ir lá no site da 451 e fazer agora mesmo a sua assinatura. Assine agora em 451.com.br e aproveite para visitar o nosso novo site que está uma beleza e foi construído com o apoio financeiro dos nossos leitores. Muito obrigado. E antes de seguir com o bate-papo, a gente vai te passar um recadinho rápido do Ricardo Araújo Pereira. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast porque não fui eu que escrevi, foi Machado de Assis e, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, calma. Não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, agora eu abro um parênteses só para dar uma notícia rapidinha sobre a 451. A gente acabou de anunciar a programação da nossa Feira do Livro. Sim, aquela feira que a gente organizou a partir de 2022 ali no Pacaembu, em São Paulo, vai voltar de 29 de junho a 7 de julho. E eu queria convidar você que é ouvinte do 451 MHz a estar presente com a gente na Praça Charles Miller. A gente convidou um grupo incrível de autores e autoras do Brasil inteiro e também do mundo. Então, é uma grande oportunidade de encontrar um autor que você admira ou então um escritor que você ainda não descobriu, mas que você vai descobrir que existe e vai se apaixonar. E também para encontrar muitos leitores, editores, escritores, ilustradores, tradutores, porque a Feira do Livro, que tem acesso gratuito, é uma feira para quem ama livros. Então, eu te espero lá no Pacaembu e te convido a conhecer a programação que a gente está montando. Já está na imprensa toda e também no site da 451. É só clicar lá em 451.com.br e checar a programação da Feira do Livro. Bom, agora vamos lá para a segunda parte da conversa com o Jefferson Tenório e o Ayrton Souza. Você, Jefferson, você é um cara que é premiado, primeiro negro a ser patrono da Feira de Porto Alegre, que é uma coisa extraordinária. Fala para a gente da importância de receber prêmios. O Itamar Vieira também é outro autor que um prêmio mudou a vida dele, o prêmio Leia lá de Portugal. Quer dizer, queria te ouvir um pouquinho como escritor premiado, já consagrado que você é sobre a importância disso, Jefferson. Eu acho que o prêmio Sesc, por exemplo, ele é um prêmio importantíssimo porque ele vem de originais. Tem essa proposta de revelar aquilo que ainda não foi publicado. Então, você não tem acesso à vida do autor, você não sabe de onde ele é, não tem editor ainda. E eu acho que o que conta ali sobretudo é o texto. É o texto que acaba se sobressaindo. Então, você tira o nome, tira a editora, tira o lugar de onde vem essa pessoa e aí você tem o texto. E aí, se você faz o movimento, que é o que parece que está acontecendo, o movimento de você agora montar uma comissão interna e ver de onde vêm esses autores, eu acho que é muito complicado e descaracteriza justamente o que significa o prêmio Sesc. Agora, quanto aos outros prêmios, o prêmio Jabuti, que foi o prêmio que o Averso venceu e é um prêmio super tradicional da literatura brasileira, eu penso que é um prêmio que abre muitas portas, é um prêmio que tem muito reconhecimento, mesmo as pessoas que não são ligadas ao livro ou à literatura reconhecem que é um prêmio importante, faz com que movimente o mercado editorial, as pessoas chegam no livro muitas vezes por causa do prêmio e faz parte também da formação de leitores. Hoje de manhã mesmo, eu dei uma entrevista dizendo que é muito cruel que a gente coloque nas costas do professor dentro da sala de aula a responsabilidade de formar leitores. O professor, ele tem, obviamente, o seu trabalho, mas não é só isso. Então, eu preciso ter um sistema editorial para formar leitores. Então, eu preciso ter acesso facilitado ao livro, preciso ter bibliotecas públicas, preciso ter livrarias em cada esquina, em cada bairro, tem que ter uma livraria, você precisa ter eventos literários na periferia, no centro, em todos os lugares, aí sim a gente começa a falar em formação de leitores. Os prêmios fazem parte desse sistema, em que você promove não só aquele que ganhou, isso que é mais interessante, ele promove também todos aqueles que foram classificados, às vezes você tem 50 semifinalistas, aí você já cria uma atmosfera para aqueles livros, depois os 10 finalistas, e assim por diante. Então, acho que os prêmios têm esse caráter de também ajudar a formar leitores. O Ayrton também é professor, não é, Ayrton Marabá? Sou professor de História, de História e de uma disciplina que a gente tem aqui chamada Estudos Amazônicos. Você enfrenta também problemas desses de pais ou alunos que se voltam contra a bibliografia e que fazem abaixo-assinado no caso do Jefferson? Você já enfrentou esse problema na sala de aula? Primeiro, eu quero de fato concordar com o Jefferson. Os últimos dados daquele mapa da leitura que é feito no Brasil, ele sempre mostra que a grande maioria dos incentivadores estão na escola, que são os professores. Mas é de fato uma responsabilidade muito grande você deixar a cargo do professor fazer isso. E aí, é muito sintomático porque assim, eu trabalho numa escola, num município que tem 40 mil habitantes, mais ou menos, nessa cidade. Não tem uma biblioteca pública, várias escolas, a minha escola tem quase mil alunos. A sala de leitura que tem lá na escola, ela é muito minúscula, ela não caberia assim, 10 pessoas sentadas nessa escola que eu trabalho. Então, ela não tem acervo. Então, é difícil você formar leitores, ter essa cobrança dos próprios pais, da família, em relação a essa bibliografia que está sendo lida. Eu nunca enfrentei uma situação como essa por conta disso, porque os alunos, eles não leem. Eles não leem porque eles não têm acesso. Eles não têm a oportunidade de ler, que é talvez uma diferença de algumas outras realidades do Brasil, de algumas outras cidades que têm na escola a sala de leitura ou a biblioteca. Nós chamamos hoje de sala de leitura porque quando se chama biblioteca tem que ter o bibliotecário por conta de uma lei federal. Além disso, as cidades têm as bibliotecas municipais ou algumas bibliotecas que são públicas. Na cidade que eu trabalho, você não tem essa realidade. Até de vez em quando, a referência de leitura na escola sou eu. Quando falo em leitura, as pessoas olham para mim em alguma reunião de professores ou em alguma reunião qualquer porque eles acham que eu sou o responsável por aquilo. De vez em quando, eu sou chamado pela direção da escola. Vamos criar um projeto de leitura. Eu falei, não tem como criar um projeto de leitura numa situação estrutural como essa. Se a gente cria um projeto de leitura aqui, como é que a gente vai dar o acesso à criança ao livro? Como é que nós vamos promover se nós não temos condições? Nós não temos livros? Não tem um programa do município para aquisição de livros? Então, por isso que eu nunca passei por uma situação de pais cobrando porque os filhos estão lendo esses livros nos próximos 10, 20 anos. Eu também não passo por isso porque eu estou nesse município há 10 anos e eu nunca vi um movimento de fato para avançar. Já me coloquei à disposição da própria Secretaria de Educação para a gente avançar no debate em relação ao acesso ao livro. Pelo menos dar o acesso porque o discurso sempre é esse que os meninos não lêem, os alunos não lêem, os estudantes não lêem, mas é difícil você ter uma cidade como eu trabalho que as crianças uma boa parte passam fome nessa cidade. Situações dramáticas, dramáticas que os pais não vão ter condição de comprar livro e a escola não promove o acesso ao livro. Bom, eu aqui coloco a 451 à disposição que a gente puder colaborar também com as iniciativas locais, doação de livros, a gente faz doações de livros aqui, podemos também juntar editores, juntar gente para fazer. Uma das grandes alegrias que tem no Brasil no mundo da leitura hoje são as bibliotecas comunitárias. E são, na verdade, hoje em dia, talvez os principais centros de formações de leitores no Brasil, as bibliotecas comunitárias, que são pessoas guerreiras que abrem biblioteca na garagem, abrem biblioteca no comércio, no lugar que trabalha, e estão fazendo a diferença mínima nesse estado complicado da política do livro no Brasil. Jefferson, você, além de grande leitor, grande escritor, você também está agora se aventurando na edição de livros. Como é que está essa experiência da sua editora? Faz um merchan aí também para a gente conhecer os livros que você está editando, também fazendo um papel fundamental de revelar novos autores aqui. A ideia é da Diadorim. Eu me juntei ao grupo que já tinha. A gente tem editado livros principalmente de mulheres. Agora a gente vai editar também um livro de uma mulher trans, a Nath Menstrual, que vai lançar agora um livro chamado A Chuva Dourada Sobre Mim. É um livro de contos maravilhoso, que conta toda a atmosfera da Argentina e também a discussão de gênero. e é um livro muito poético, muito potente, muito bonito. E a Diadorim, então, ela tem revelado alguns autores negros. A gente tem o livro da Thayasmin também, que é um livro afrofuturista. Então a gente está tentando essa pegada, sair um pouco da literatura, digamos, mais canônica, mais tradicional e tentar buscar essas vozes que a gente acha que pode oferecer um alargamento, digamos assim, do que a gente entende de literatura. Então isso está sendo uma aventura, estou lendo muitos originais, todo dia chega alguma coisa e te dá uma dinâmica também de senso crítico, de o que vai, o que não vai, é bom ou não é. Então está sendo muito interessante essa minha nova aventura. A gente vai encerrar aqui a entrevista, a gente está chegando na hora. Eu queria só pedir então para vocês, por favor, comentarem um pouquinho da formação de leitores que vocês tiveram. Eu queria que você falasse, Ayrton, quando foi que você se descobriu um grande leitor, um escritor, se teve uma figura que te fez ler de alguma forma, te pôs um livro na mão que você nunca esqueceu e a mesma coisa para o Jefferson. Eu queria, antes de mais nada, já que é o encerramento, agradecer a você, agradecer a Ayrton pelo convite e dizer para o Jefferson que para mim é uma honra estar com ele em qualquer lugar e como um das lutas dele. Assim como ele, ele vai dizer isso também, eu acho, eu sou um leitor tardio, um sujeito que começou a ler muito tarde, eu entendi muito tarde que a leitura era importante, basicamente por um aspecto que envolve a pobreza. Eu sou um sujeito que venho da extrema pobreza, uma família de um pai analfabeto, de uma mãe analfabeta, que tiveram onze filhos, a minha mãe teve cinco filhos e teve que criar os outros, de outros relacionamentos que meu pai teve. Numa situação dramática, sem casa para morar, morando de aluguel, de favor, em casas, o livro era uma coisa muito distante da minha realidade e foi por muitos anos até eu virar adulto. E até as escolas que eu estudei, as escolas públicas, elas não tinham efetivamente bibliotecas, porque não havia, na década de 90, que foi o ano mais efetivo que eu estudei, início dos anos 2000, não havia um projeto como o que nós temos hoje, que é esse programa do livro, tanto do livro didático, as escolas que eu estudei, não havia livro didático, as minhas professoras, por exemplo, elas tinham conteúdo anotado num caderno e não havia um projeto de livro que a gente chama de paradidático, dos livros literários que hoje tem as escolas. Então, isso era uma coisa que não existia na nossa realidade. Por isso, eu sou um leitor tardio, eu comecei a tomar consciência de que a leitura seria muito importante para me constituir como sujeito e também como escritor. E comecei a publicar muito cedo, então, esse é também um dos grandes problemas na minha condição de escritor, porque eu já havia publicado mais ou menos uns 20 livros de poemas, mas eu não lia. Eu não lia porque eu não tive uma formação leitora, eu nunca tive contadores de histórias, nunca li livros ligados à infância, na minha infância ou na minha juventude ou na idade adulta. Só depois que eu tive essa consciência de que a leitura era importante para a minha formação enquanto sujeito, primeiro, e depois, para a minha condição de escritor, foi que eu comecei, de fato, a me tornar um escritor. Então, isso é uma coisa muito recente da minha vida, acho que coisa de 12 anos, mais ou menos, 12 anos que eu comecei efetivamente a decidir, de fato, a me tornar um leitor mais efetivo e comecei a ler muito nesse período para tentar reaver esse prejuízo que é quase impossível reavê-lo. Você é uma demonstração de que é possível se tornar um leitor, né? A gente ouve aqui no debate de formação de leitores, ah, não, é na primeira infância, se o cara com 4 anos não aprende a ler livros para bebês, existem livros para bebês, quase como se fossem gerações perdidas, né? E uma figura como Paulo Freire mostrou no Brasil que não, que nós não podemos dispersar gerações e falar, não, esse pessoal aqui já está velho, não precisa mais ler, já perdeu a chance, vamos para o próximo. Pô, você em 12 anos se tornou leitor e ganhou o prêmio de relevância nacional, chegou numa grande editora, foi no maior festival do país, ao lado dos maiores autores e vou lembrar aqui também que o prêmio foi concedido por um júri de escritores, também premiados, o Joca, Rainer Sterron, né? E a Suzana Vargas, que são autores reconhecidíssimos, então, é um feito, parabéns aí, isso é uma coisa maravilhosa ouvir a sua trajetória, parabéns pelo livro, pelo prêmio, que é seu, hein? Ninguém tira de você o prêmio SESC. E você, Jefferson, como é que você se tornou um leitor e um grande autor como você é hoje? Então, eu também fui um leitor tardio, né? Fui ler meu primeiro livro com 23 anos e o primeiro livro que eu li inteiro, né? Foi o do Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo, um livro que me marcou muito e que mostrou que a literatura poderia também ser escrita daquela forma, né? De maneira mais coloquial, trazendo palavrões, cenas mais impactantes e na escola houve tentativas frustradas, né? Das professoras de português e de literatura tentando me aproximar dos livros, geralmente livros do romantismo, né? Quando eu entro na leitura, de fato, é quando eu vou para a universidade no curso de letras. Ali eu vou ter acesso primeiro a uma literatura ocidental, né? Começo a ler Cervantes, Shakespeare, Homero e só no fim do curso de letras é que eu comecei a ter acesso à literatura negra. Eu brinco, né? Que na graduação o Machado de Assis era branco, no mestrado ele ficou mais moreninho e no doutorado ele virou negro. Essa caminhada que tem a ver também com a minha consciência intelectual relacionada com o racismo estrutural. Então, o meu percurso como leitor ele tem esse impacto na minha vida e eu costumo dizer que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi me tornar leitor. E sendo professor de adolescentes durante muitos anos de crianças e adolescentes eu comecei a entender que o percurso de cada leitor é único, né? Ele é singular. Então, você pode ter alunos, por exemplo, que não são leitores que foi o meu caso e que depois na vida adulta vão se tornar excelentes leitores. Você também vai ter bons leitores no ensino médio no ensino fundamental mas que depois vão deixar o livro de lado, né? Então, tem uma questão subjetiva aí envolvida, né? Então, eu acho muito bonito isso que você disse, Paulo, de não ter tempo pra aprender a ler seja se alfabetizando ou seja se transformando num leitor literário. Todo tempo é tempo, né? A mãe do Henrique Rodrigues, né? Depois de ler o Áurea, né? Que é o último livro que ele lançou voltou a estudar. Então, isso é muito bonito. Isso é maravilhoso. E ela era empregada doméstica, né? Um filho de empregada doméstica que se tornou um grande curador literário revelou um monte de autores inclusive o Ayrton jornalista, curador, organizador é um cara que apareceu também aí como uma peça fundamental da vida literária brasileira. Que beleza ouvir você, Jefferson, muito obrigado o Ayrton também e estamos juntos então, vamos seguir em frente ler o Avesso da Pele está disponível pela Companhia das Letras um livraço aí brasileiro que agora ainda está chegando em mais gente ainda e também o Outono de Carne Estranha que é a do Ayrton o 51º livro está pela Editora Record está na Amazon como você mesmo falou e nas boas livrarias brasileiras, tá bom? Espero te ver em breve Ayrton você também Jefferson e muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês grande abraço a vocês dois. Abraço. Bom, antes de me despedir eu quero passar para o quadro do 451MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Gabriela Soltelo que é autora de Antes Que Eu Me Esqueça 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje que foi publicado pela Quintal Edições em 2021. A Gabriela indicou Zani uma nova grafia de meu nome uma biomitografia de Audrey Lord que foi publicado pela Elefante em 2021 com tradução da Lube Prates. Esse livro ele é de 1982 mas chega ao Brasil só em 2021 pela editora Elefante com tradução da Lube Prates e prefácio do Poeta Floresta. É muito legal que pequenas editoras como a Elefante, a Bazar do Tempo, a Relicário e a Ubu criaram a coleção Audrey Lord fazendo esse trabalho de trazer suas histórias para o Brasil. Zami é um livro que me emocionou muito com a história da Audrey desde muito criança até os 23 anos e os meus trechos favoritos são bastante poéticos são bastante políticos como quando ela cozinha um prato caribenho favorito com a mãe e todas as vezes em que ela se apaixona por uma mulher e foram várias. Em cada relação a Audrey traz percepções, diálogos, ela chega a entendimentos que me fazem pensar muito nas histórias que eu também vivi mas que eu continuo vivendo e a partir mais ou menos da metade do livro a poesia dela ela vai aparecendo mais ela vai contando para a gente o que é ser Dike nos anos 50 o que é ser uma menina gay de cor como era transitar no submundo dos bares gays da época sempre trazendo viés racial e também questões de gênero que já apareciam lá atrás as fêmeas as butches as kikis é um livro que escancara o racismo que traz incômodos descreve desencontros desigualdades mas que mostra também essa entrega vulnerabilidade nas trocas bonitas nos encontros entre as lésbicas zamis sejam essas sapatonas amantes ou irmãs bom, então essa foi a dica da Gabriela Soltello com o Zami uma nova grafia de meu nome uma biomitografia de Audrey Lorde que foi publicado pela editora Elefante em 2021 com tradução da Lube Prates e antes de encerrar aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast no Spotify e na Apple Podcasts por exemplo você pode dar cinco estrelas para o nosso programa é só clicar no ícone com as cinco estrelinhas e atribuir a sua avaliação você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas é só clicar no botão de compartilhamento aí no seu tocador e enviar por zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura bom e antes de dar tchau eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com 23 reais por mês então muito obrigado a Denise Abdala Renata Campos Salles Moraes Abreu Marcos Apóstolo Fernanda Calef Barbetta Maria Paula Barbosa Leila Barreto Tiago Barreto Maria Bertran Carmo Emanuel Almeida Biscardi Samuel Valim Bolonha Cristiane Bolo Lucélio Braga Flávia Solero Campos José Osmar Azevedo Carneiro Tereza Bunti de Carvalho Luciano Carvalho Murilo Carvalho Diogo Perrone Carvalho Poliana Preto Miranda Catrim Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição Pedro Colgo Rodrigo dos Santos Crepaldi Eduardo Cruz Aline Maria Drummond Mário Rick Fernandes Paula Fontana Fonseca Márcia Cristina Fraguas Luísa Franco Érica Jorgino Maria Filomena Gregori Lúcia Guimarães Kellen Gutierrez Bruno Pinheiro Ivan Fábio Calvão Vivian Lembo Leila Lima Jaime Mendes Lenívia Mendes Valéria Midena Luiz Antônio Timóteo Nicoliello Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira Cláudia Penteado Luísa Plastino Diana Radomisler Elisa Von Rando Vitor Ribeiro Maria do Carmo de Almeida Sampaio Gustavo Senechal Alexandre Luiz Pereira da Silva Flávia Cristina Aparecida Silva Maria de Lourdes Maciel Silva Maria Rosalina Silva Camila Sardenberg Vitor Hugo Siqueira Guilherme Sorgine Ana Maria Pedrosa Sá Fred de Souza Adriana Teixeira Cíntia Vasconcelos André Viana Alexandre Vidal Porto e Marisa Werneck Muito obrigado aos nossos ouvintes entusiastas É isso aí Chegamos ao final do centésimo oitavo episódio do 451 MHz O nosso próximo programa vai ao ar no dia 5 de abril O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451 E eu sou o Paulo Werneck O 352 MHz E aí